Bom pessoal, vamos lá, vou dar um macete aqui para trocar o prisioneiro do disco de freio dianteiro do Tigo. É o seguinte, bom, vocês vão soltar a roda. Aqui tinha quebrado um prisioneiro, que é esse aqui, só um instante que eu pego aí. Quebrado esse aqui, graças ao serviço desses mecânicos maravilhosos, né? Os cabeçudos vão e apertam com o parafusadeiro direto, a porca não entra direito e estoura. Tá aqui, esse é o quebrado. Esse aqui é o novo que eu estou colocando. Para sacar esse prisioneiro, vocês acham o que? O seguinte, pega um pulsão ou um ponteiro, igual eu peguei um ponteiro, bate bem no centro do parafuso, dá uma pancada seca com a marreta. Pronto, ele já vai expulsar. Só que um detalhe, vocês vão tirar o disco de freio até ele ficar num espaço vago aqui atrás, atrás do disco. E para atirar, vocês vão soltar na pinça de freio o prisioneiro de baixo e a fronchal de cima. Aí vocês vão movimentar a pinça um pouco para fora, só assim, para facilitar, para poder posicionar, tirar e pôr o prisioneiro novo. Pronto, feito isso, vem, aponta o prisioneiro pelo lado de dentro. Vai ter um espaço vago bem aqui assim, ó. E nesse espaço, você tem que estar posicionando sempre o prisioneiro nesse espaço para poder trocar o prisioneiro. Pronto, colocou? Pega uma porca grande, encaixa, pega uma outra porca de roda que seja a mesma rosca, coloca por cima e coloca aqui e vem puxando. Vocês vão dando aperto. Ah, mas não dá. Se tiver uma outra pessoa, pode prender a pinça e pedir para a pessoa pisar no freio. Se não tiver, vem se prendendo com a mão, usando a alavanca e dando golpezinhos. Assim, ó. Você vai dando golpe, pancada na ponta, que ela vai puxando. Ele vai puxando o prisioneiro até ele chegar no final dele. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal.